A banda municipal abriu a Expo Empreendedor 2015 Na feira de empreendedorismo, a estudante ficou encantada com a forma artesanal das cadeiras em fibra sintética O produto é produzido aqui mesmo em Caxias Normalmente a gente tem a dificuldade de não encontrar a mão de obra aqui Sai mais caro, tanto o transporte para poder trazer, para você poder ir Tudo isso dificulta e às vezes a gente acaba jogando fora algo que pode ser reutilizado Produtos e serviços dos mais diversos segmentos Moda, alimentação, artesanato, consultoria empresarial e segurança Esta visitante percorreu vários estandes É barato as coisas que eles estão oferecendo Eu como trabalho no meio da rua, a gente vende nossas coisinhas É muito bom para o empreendedor e para quem vem comprar E aí, algum produto? Vai levar? Vou, vou levar Vou escolher e vou levar um para casa Nós temos uma consultoria, que nós visitamos a empresa Cuidamos dessa parte de segurança dentro da empresa A gente sai um pouco da empresa e vem para fora para o maior conhecimento da população Espaço para educação e formação superior Mais tarde nós estaremos aqui com a palestra Explorando um pouco mais a respeito dos benefícios que a feira tem a proporcionar No dia da Expo SESC O SEBRAE disponibilizou informações empresariais Para atender essas demandas, solicitações de consultoria, informações sobre treinamentos E demais serviços oferecidos pelo SEBRAE em Caxias A gente vai estar aqui agendando esses atendimentos e a disposição da sociedade A programação foi aberta ao público Acontecendo na sexta e sábado até às 22 horas Olha, tudo tranquilo, o feira acontecendo Já tivemos aí a abertura Estamos aqui com as lojas, os expositores, os artesãos As pessoas que trabalham com comércio informal Vindo conhecer os produtos Teremos atrações culturais Teremos desfiles de moda das lojas de confecção Que estarão promovendo isso aqui E, veja, o espaço é aberto, é gratuito